Oi gente, tudo bem com vocês? Quem é que estava com saudades aí? No vídeo de hoje eu trago a abertura do ciclo 17, que já é o primeiro ciclo referente ao Natal, tá gente? Já pedi alguns kits de Natal. Nessa abertura vieram duas caixas, vou mostrar para vocês bonitinho. Já peço que não for inscrito no meu canal, que se inscreva, que deixe seu joinha, tá gente? Então vamos lá para a abertura de caixa. Ah, e gente, não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades, tá bom? Bom gente, na abertura de caixa de hoje, chegaram duas caixas que contém alguns kits de Natal, dessa nova revista já, e alguns pedidos de cliente, outros que eu pedi para a pronta entrega, tá gente? Então vou mostrar para vocês o que foi que eu pedi. Dos kits de Natal disponível, que eu já pedi no primeiro dia do ciclo, pedi dois kits que vêm três delcorporal, vem um caiaque extremo, um caiaque urbe e um caiaque tradicional, tá gente? Então foram dois kits desse. Pedi dois kits desse que vem, olha só que lindinho, gente, o hidratante de 80ml, mais o sabonete líquido de nosso pecan também de 80ml. Pedi dois kits desse aqui também, gente, olha, pêssego e flor de cravo. Gente, eu amei o cheiro, muito gostosinho, um cheiro bem gostosinho assim, bem legal, que vem o hidratante de 200ml, vem o creme de mão de 50ml e vem a caixinha com dois sabonetes que tá ali. Então foram dois, tá bom? Pedi dois refil desse daqui do Luna, porque eu já vendi todos os que estavam aqui. Veio a revista do ciclo, olha só, gente, do ciclo 18, que linda que está essa revista. Veio a revista do ciclo 19. Aí continuando o pedido, pedi um kit desse daqui, que é o novo, né? A cereola hibisco. Eu achei o cheiro, assim, bem diferenciado, tá? Não sei se qualquer pessoa vai gostar, mas particularmente bem refrescante, tá, gente? Que daí vem a caixinha de sabonete também. Pedi duas caixas de sabonete do Natura Homem, isso aqui é pedido de cliente. Então nessa caixa veio isso, aí veio os envelopes que eu tirei daqueles outros envelopes que geralmente vem, tá? Que isso aqui veio dos kits. Veio também, gente, que aqui nessa outra caixa as sacolas, tá? Porque as minhas sacolas já estavam acabando, pedida mini, pedida p, pedida pp, tá, gente, ó. Aí aqui nessa caixa praticamente só veio esse shampoo do Homem Corágio. Tem um cheiro bem gostoso, um valor muito bom. Pedi dois refil de 400ml de amora vermelha e jabuticaba, dois refil de macadâmia e dois refil de algodão. Gente, então esse foi o meu pedido de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa. Caiu que eu gosto de trazer, mostrar pra vocês o pedido, tá? Então é isso aí. Deixe seu joinho aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.